O contato dos seus filhos com o mundo das finanças é essencial para que eles já tenham noção de como o mundo das finanças funciona e para ajudá-los a criar mais consciência sobre o uso do dinheiro. Uma dica para os pais de pré-adolescentes e também de adolescentes, caso seja possível, incluí-los em uma conta conjunta, permitindo que eles tenham uma vivência financeira em um ambiente mais controlado. Outra opção é deixar que eles façam um PIX ou pagamento de boletos com a sua supervisão. Isso permite que ele compreenda não apenas as funcionalidades do banco, como também ter a consciência das responsabilidades da vida adulta, como a modificação no saldo da conta após o pagamento de todas as despesas do mês. Dependendo da maturidade do seu filho e também da sua responsabilidade financeira, disponibilize a mesada através de um cartão de crédito vinculado à sua conta. Mas, ó, siga monitorando e orientando os gastos deles para não haver nenhum problema maior. Compartilhe aí as dicas com seus amigos. E ajude as mamães e papais a incluir a educação financeira na vida dos filhos.